Amigo do Moisés, aonde o Moisés vai, ela vai atrás. Está muito acostumado com ele. Eu estou até desconfiando já. Ah, ACB! E tu tem o que, ô, do Namote? Andar? Você esquece que tu andou aí, ganhou o dado. Cavalinho, parado? Não, não dá pra brincadeira. Dá pra brincar, não tem. Caramba, tem que andar. Tem que andar. Preira da porta. Viu? O que paga, Luzete? Mas não faz muita beleza. Você nunca paga, Luzete? Mas está reclamando, cara. Mas canta reclamando, Luzete? Não pare de casa, Luzete? Eu não fiquei tirando de 60 em casa, 15 dias aqui. Só para o saluírio. E os grudas ficaram de 30 minutos. Já deu o pago sozinho aí, pai. Eu pago, daí. É delírio. Ele não gosta de luz, né? Então, para que fio ali? Corta o fio. Daí eu paguei um sozinho e pronto. É todos os meses que ela brinca, todos os meses. Eu que vou lá e pago lá. Ele nunca tem que pagar. Sempre fica devendo. Não, é briga porque ele não tem que pagar. Não, é briga porque ele não tem que pagar. A briga é que ele não tem que pagar. Não, não. Olha. Eu não fico dia ou não. Eu vou lá para casa de perto lá. Fica tudo ligado. Uma noite, duas, que eu vou lá na lesão. Não, pai, pai. Quando eu estou em casa. Todos os meses eu pego a luz do meu dinheiro. Todos os meses. Todos os meses. Nunca tenho dinheiro. Todos os meses. Gastou, pai. Um mês de luz. Aquele rádio ligado ali. Rádio gasta até na filha. Eu pago a luz só. Se é assim, então, tem que pagar mais água. Tem banheiro, tem tudo ali. Eu nem usei banheiro. Mas vai usar, não vai? Eu vou usar. E quando eu não usar ainda? Então. Tu vai se basear por isso aí? Minha mãe, que miserável. Então se é assim, tu vem a água. É? Aqui, é todos os meses. Rádio a minha mão lá. Nem fizeram a mão de vocês. Não vai, não. Não vai, não vai, não. Por que você não gosta de mim, pai? Por que você tem contra mim, hein? Ele tá sempre assim mesmo.